Outro tema que diz respeito especialmente a mulher é o aborto. Amanhã, dia 28 de setembro, é dia latino-americano e caribenho pela descriminalização do aborto. Para dar visibilidade ao tema, organizações feministas vão promover um dia inteiro de discussão na internet. Será virada pela descriminalização com 24 horas de entrevistas, transmissões ao vivo no Facebook e divulgação de informações. Para saber mais sobre o evento, nós convidamos uma das organizadoras, a Joyce Bert, do site Justificando. Boa noite, Joyce. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bert, começa contando para a gente, Joyce, começa contando para a gente, por que a ideia de fazer 24 horas de debate sobre descriminalização do aborto. Então, a ideia inicial surgiu com a Jéssica Hipólito, que é do site Gordo e Sapatão, do blog Gordo e Sapatão, que é uma militante feminista. E aí ela fez uma convocação entre vários coletivos para ver quem poderia ajudar nessa ação, porque a gente entende que tem muita coisa para ser discutida e não tem visibilidade na mídia, nas campanhas políticas que estão se fazendo também não se toca nesse assunto. E os números são bastante alarmantes, assim, de mortes por aborto clandestino e desinformação geral das meninas mais jovens, enfim. E a gente vive tempos de conservadorismo. Exato. Como vocês estão conseguindo fazer essa discussão? Como vocês têm enfrentado bloqueios para essa discussão? É, bem difícil, porque as pessoas, a partir do momento que elas não estão bem informadas a respeito da questão do aborto, então muitos equívocos surgem, então muita gente ataca. Então, a princípio, a primeira tópica para mim fica, descriminalizar o aborto não é liberar, não é falar para as mulheres, olha, façam aborto quando vocês bem entenderem, não é isso. É garantir que as condições que essas mulheres vão fazer aborto, quando for necessário, sejam seguras para evitar essas mortes. Mas também, junto com essa campanha pela descriminalização, a gente também faz uma campanha para o planejamento familiar, para o uso de anticoncepcionais, prevenção, para que não chegue no extremo que é ter que fazer um aborto. Sim. Você, como mulher negra, a gente sabe que as maiores vítimas são as mulheres negras. Como discutir isso a partir desse ponto de vista? Como colocar isso em pauta? Certo. Quando a gente fala em morte por aborto clandestino, a gente está falando principalmente dessa camada de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres de baixa renda. Sim. Porque a gente sabe que existem várias clínicas de aborto clandestinas e muitas cobram muito caro. Então, as mulheres de renda mais alta têm acesso a isso, então elas vão fazer um aborto seguro e tem até, inclusive, acompanhamento, muitas vezes psicológico, embora não seja satisfatório. Mas as mulheres de baixa renda, as mulheres periféricas, acabam fazendo aborto de uma maneira muito descompromissada. Então, vão nessas clínicas que acabam morrendo, acabam tendo problemas sérios. Muitas vezes nem tem profissional lá. Eles abrem dizendo que é uma clínica que tem um médico ali, mas nem é médico, nem enfermeira, não é nada. Então, atinge diretamente essa camada, né? A grande número de mortes a gente detecta por aí. E a luta é pelo direito à escolha, é isso? Quando a gente fala de descriminalização, é para que a mulher tenha o poder de decisão sobre o corpo dela. Exatamente. Porque a partir do momento que você não tem o amparo do Estado, você fica numa condição de, sabe, de mãos atadas. Penalizar o aborto, fazer com que uma mulher que é aborta seja uma criminosa, é a pior saída possível. Porque o aborto é sempre alguma coisa traumática na vida de uma mulher. As mulheres nunca se livram desse problema. Quem já fez aborto, muitas vezes, tem muito trabalho para conseguir lidar com essa situação. Então, você dizer que essa mulher é criminosa, é muito complicado. Você não tem uma estrutura do Estado amparando essa mulher para quando ela é engravida sem querer, por exemplo. Porque é totalmente possível para uma pessoa que tem uma vida sexual regular. Então, criminalizar é a pior solução possível. Joyce, e quem está organizando esse evento amanhã? São vários coletivos feministas, é isso? Exatamente. A princípio, tem o Tink Olga, com a Júlia de Faria, tem o Ativismo de Sofá, com a Thaís Campolina. Eu, com o Justificando, representando Justificando, a Jéssica Hipólito, que é do Gordo e Sapatão. E aí, a gente foi convocando, a gente fez ali um... Não uma peneira, exatamente, mas fomos lembrando todos os coletivos que lidam com isso. E pessoas também famosas que se posicionam como feministas, ou que não se posicionam como feministas, mas lutam também por essa questão do aborto. Então, a gente vai ter a Talma de Freitas, tem a Letícia Sabatella, que também vai falar. Tem vários coletivos feministas. A gente abre a ação com a Jamila Ribeiro, que é secretária de Junta dos Direitos Humanos. E aí, a Ana Paula Xongani, que é empresária. E a Gabriela Cunha, que é da Cladden. Tem um monte de gente bacana que lida com essa questão do seu dia a dia, ou que pesquisa a respeito, e que tem bastante informação séria para passar. O jeito mais fácil de acompanhar todas as atividades é pela hashtag, então. Isso. Quem puxar a hashtag, precisamos falar de aborto, vai estar sabendo de todas as ações. Tem um evento também no Facebook que está rolando, que a gente está abastecendo com material, e todos os coletivos envolvidos vão estar, ao longo do dia, soltando as lives, as matérias, e todas as ações que a gente estiver transmitindo. Legal. Muito obrigada, Joyce. Obrigada, gente. Sucesso para vocês amanhã, viu? Obrigada. Obrigada.